E aí galerinha, beleza e camarada? Mais uma vez e hoje veremos juntos o mais novo vídeo do canal do Pabolo, dessa vez ele fez uma redublagem pra Bright. Bright é um filme que saiu recentemente na Netflix falando isso, paga o norte Netflix, por favor. E eu tô meio que curioso porque, mano, eu pela thumbnail do vídeo, eu acho que eu sei qual é a cena que ele vai fazer a redublagem. E, mano, por isso Pabolo vai vir uma parada muito foda, muito foda, se for justamente essa cena que eu tô imaginando. Mas, sem mais de novo, vamos lá. Lembrando que o vídeo original está embaixo na descrição. 1, 2, 3. Não, não é a cena. Era outra, então. Ei, mano, não vim arrasar na meus ouvidos hoje não, viu? Tô injuriado aqui porque ontem eu ia beijando a Simone da Simone de Cimarãe. Só não beijei. Só porque minha mãe fez a besteira de me acordar. Vou te dar uns toques de bota de Orc. Ah, então vós sois a benevolência entre as mulheres. Uma prima minha perguntou por tudo. Tá tudo é pra te dar. Quem? Acho que tu se lembra da Estrojo Cilda. Ei, moço. Tá no cio. Querendo? É. É. Se garante? Nada contra os Orcs, mas aquele bichinho ele parece o curo do Teitei, mano, e acha ela muito sem sal. Pois é, né? O pai dela é dono da creme crack. Hum? Eu disse sem sal? Foi. Eu quis dizer sem sal, seu não. A nossa família tem uma tradição. O que que é, mano? Tô nem vendo não, viu? Se é aloprado. Sim, não tem besteira não, mano. Acho que eu fico indignado porque eu tenho 32 estímites de pomba. E a mule só que a gente chupar é meu braço. Os homens fedem, mas tem que admitir que são mais bonitos. Aham. Boa, sou teu brother, né? Eu vou te ensinar a ficar bonito em três passos. Primeiro passo, fique bonito. Depois, dê três passos. Eu sou a fiscura. Não consigo esquecer de ontem. Que tu peguei um rapariga tão cabeludo que parecia o Mr. Satan. Não fala essas coisas aqui, não, mano. Vou começar a gofar aqui, mano. Puta que pariu. Pronto, matizou o Big Baby. Isso foi mal. Vou dar uma enrijecida no ambiente aqui. Colocando 50 centavos de bolosca. Receba que dá bêbado. Vai dar aqueles que escutam a música em inglês e cantam em árabe, né? Esse era o Filipe do Norte e o pessoal, por favor. Vai dar seu cu, viu? Vamos almoçar lá em casa hoje. Vai ter macu assado, língua, ovo mexido, subricu de galinha, piranha cozida, rabada e pirarucu. Ixi. Não é isso. Tu tá me chamando pra almoçar e é pra uma suruba, mano. Tu boca só sai maldicente, é? Eu previ essa piada, mas... Sei não, viu, mas tu começa a falar merda, eu só finalizei o raciocínio. Foi pra cagar... Ema, aquele negócio que tu me deu, rasguei, ó. O quê? Deu o cu. Ai, como é bonitinho. Ai, mano. Eu tenho um rádio pra disfarçar. Ora, menina, eu make isso aí. Vou cantar. Tchala! Eita lá! Arrocha, garurubou! Vai dar o cupo na bolacha. Ei, negada, se você gostou do vídeo, então se inscreve no canal, dá o seu joinha, me estiga lá no Instagram. Obrigado por assistir e valeu pela sua força psicodélica. Velho, simplesmente fala. Eu já imaginava que o Pabolo ia fazer uma parada foda com o Brightman, justamente por causa dessa interação entre os personagens do Jacobi e o personagem do Will Smith, que eu não lembro o nome agora. Meu Deus do céu, eu sou uma merda. Assistiu o filme tem uma semana. E ele sabe muito bem fazer uma paródia, tipo, de redublagem, obviamente, com uma interação entre pessoas que são muito próximas, mano. Tipo, quem já tinha assistido na época do Kuma Cômico sabe o quão foda o bicho é, sabe o quão criativo o trabalho do bicho é, mano. Nossa, velho, a cada vídeo que eu vejo, eu só tenho que aplaudir, eu só tenho que elogiar, porque é bom pra caralho. Mano, as piadas muito bem encaixadas, o timing das piadas perfeito, o uso do próprio visual do filme. Tipo, a cena do Jacobi fazendo isso aqui, se encaixando com uma piada diferente do roteiro original do filme que ele quis colocar, ficou perfeito. Velho, vários detalhes, mano. É aquela piada de, tipo, como ficar bonito em três passos. Pelo amor de Deus, cara. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigado por ter, tipo, me mandado mensagem, me avisado desse canal novo seu, porque, cara, tá foda pra caralho. Bom, galera, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, beleza? Muito obrigado, mas acho que eu por ter visto esse vídeo estar aqui. Thank you. E até... Até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.